Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro que nós temos para conversar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre o sono, a importância do sono, também os distúrbios que acontecem, a insônia, o pesadelo, o ronco, todos esses elementos ligados ao ronco, ao sono. Por que eles acontecem? Vamos saber por que é importante para o organismo uma noite bem dormida e quais são os sintomas negros, por que é que acontecem tipos como insônia, por exemplo. Hoje o nosso programa, a gente quer tirar essas dúvidas. Outra dúvida que muita gente tem, a importância do cochilo depois do almoço. Aqueles poucos minutos, aquela meia hora é importante? Nós convidamos um especialista para tratar desse tema. É o neurologista e pesquisador Emanuel de Jesus Soares de Souza. Ele atua no campo de pesquisas de Neurologia da UEPA, Universidade Estadual do Pará. Bem-vindo, professor. É uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse tema que é tão recorrente e as pessoas hoje, cada vez mais, se preocupam e acontecem com o estresse do cotidiano. Muitas vezes o sono, a qualidade do sono não é muito... Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Se puder contribuir com um pouco de conhecimento no sono, acho que é importante todo mundo conhecer o sono, como dormir e qual é as principais complicações que tem no distúrbio do sono. Acho que é muito bom. Então vamos começar com o básico. O que é o sono e por que é importante para o organismo um sono bom, uma noite bem dormida? O sono é um estado, é um estado fisiológico, é um estado fisiológico no qual o organismo necessita para poder desenvolver suas atividades normais do ponto de vista funcional, ou seja, funcional quer dizer, fisiológico. Então todo o organismo, o cérebro, na verdade o sono é produzido em função do cérebro. Então o nosso cérebro precisa de um momento de relaxamento, digamos. Então neste momento do sono, é um momento em que o cérebro diminui a quantidade de estímulos do cérebro para o meio, embora o cérebro continue funcionando com o meio. Mas de uma maneira muito mais, como nós chamamos de um sublimial, ou seja, com nível de resposta presente, resposta presente em relação ao meio externo e ao meio interno. Ou seja, externo é quando eu digo ambiente, interno é o organismo como um todo. Então existe um relaxamento da atividade cerebral para que este relaxamento promova, vamos dizer assim, a reabilitação de todas as funções orgânicas. Então é um estado fisiológico. É fisiológico e o organismo está, ao mesmo tempo que está descansando o cérebro, ele está bem, está atento para as situações que podem acontecer no meio. Então na realidade o cérebro não para por completo, ele só diminui a quantidade de resposta ao meio. Existem vários níveis de sono? Existe, claro. O sono, na realidade, é importante até esse conceito para a gente diferenciar o sono, vamos dizer assim, e o indivíduo que está em coma. O indivíduo que está em coma, na realidade, ele está dormindo. Só que o nível de resposta do indivíduo que está em coma é diferente do indivíduo que está dormindo. Então o sono é um estado fisiológico facilmente reversível do rebaixamento do nível de consciência. Então é fisiológico, ou seja, o organismo precisa de relaxar, o cérebro precisa de relaxar para adquirir as suas funções normais que todo indivíduo precisa para as suas atividades. A principal função do sono é para que o organismo readquira essas funções, essa capacidade de se restaurar. Restaurar, é isso aí. Isso é importante. Agora existe uma questão de tempo de sono? Pois é, o sono na realidade, o que nós temos que saber do sono, que o que importa, o mais importante para o sono não é o tempo de sono, e sim a qualidade do sono. Sim. O que eu quero dizer com isso? Porque tem muitas pessoas que vão para a cama 8 da noite, ficam até 8 da manhã, 12 horas, digamos, dormindo, mas acordam cansados. Então essa pessoa dormiu 12 horas, passou 12 horas dormindo, 12 horas numa cama, mas acorda cansado. Então, indivíduos que passam 3, 4 horas que dormem, 3, 4 horas e acordam bem. Qual é a diferença? É, porque isso acontece. O tempo aí não é o fator primordial. Primordial, sim. O que é o mais importante é a qualidade do sono. Por que eu digo isso? Porque quando nós dormimos, na realidade, o cérebro vai relaxando, digamos, aos poucos. Então nós vamos aprofundando lentamente o sono. Então nós temos as fases do sono. Então eu posso dizer o seguinte, que existe a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Ou seja, são 4 fases do sono inicial. O que é que eu quero dizer dessa parte aí? As 4 fases fazem parte de um componente do sono, que nós chamamos sono não-REM. Ou seja? Ou seja, é um indivíduo que desenvolve as fases do sono em um primeiro momento. Estágio. Estágio. Então estágio não-REM. Na realidade, não-REM, o nome vem do inglês, que é não-REM, é rápido, aí é movimento, é o movimento acular rápido. Sim. Então esse primeiro ciclo, digamos, de sono, que corresponde a essas 4 fases, ele, o indivíduo vai aprofundando lentamente. Quando chega, isso durante a noite é um processo muito mais complexo, não é só isso. Então são as 4 fases, o sono não-REM e depois nós temos o sono-REM, que é o sono relaxante, que é o sono restaurador, que é o sono que te dá realmente a qualidade do sono. Então este sono-REM, que significa rápido, aí os movimentos, ou com movimento angular rápido, é o sono que realmente te dá o relaxamento corporal. É dito na literatura que na realidade corresponde, o sono-REM corresponde ao indivíduo que está assistindo a uma ópera, é como se fosse isso. Porque você tem um relaxamento completo muscular, relaxamento completo fisiológico do ponto de vista respiratório, relaxamento total do ponto de vista de redução da frequência cardíaca, ou seja, o indivíduo fica totalmente relaxado, porém, o cérebro, ele como se estivesse atuando. Porque quando você vai fazer o movimento, você vai avaliar do ponto de vista do exame, que para avaliar a fase do sono, o movimento do olho está assim, o olho está movimentando, mas o indivíduo está dormindo. Está dormindo, sim. É tanto que esta fase do sono, o reino é chamado de sono paradoxal, porque é o sono em que o indivíduo mais relaxa, porém a atividade cerebral ainda está presente, se você observa. E existe associado o movimento ocular como se o indivíduo tivesse assistido uma ópera. Então, na realidade, é a fase do sono relaxante. Então, existem pessoas que não evoluem até o sono REM. Quer dizer, fica no primeiro estágio. Fica no sono 1, 2, 3 e 4 e volta para o 1, 2, 3 e 4. Porque durante a noite, nós desenvolvemos em torno de 4 a 6 ciclos de sono. Então, o indivíduo começa no sono 1, depois passa no sono 2. Aí ele volta para o fase 1, depois ele volta para a fase 2, fase 3. Para conseguir esses vários estágios, precisam mais horas de sono, no caso. No mínimo, no mínimo, 90 minutos. Para você chegar em torno de 60 a 90 minutos. Então, 60 a 90 minutos, na primeira hora, uma hora e meia, você evolui, digamos, para todas as fases do sono não REM e do sono REM. Este é o correto, este é o fisiológico. Então, o indivíduo que vem da fase 1 para a fase 2, da fase 3, depois ele volta para a fase 1, 2, 3 e depois ele volta para a fase 1, 2, 3 e 4 e fica só nisto. Do 1 até o 4, ele não está dormindo. Ele não está relaxando. Não está relaxando completamente o organismo. Por isso que a pessoa talvez acorde no outro dia. Exatamente. Quando o indivíduo acorda, ele acorda cansado. Agora, por que isso acontece? Pois é, então, nós não temos uma explicação clara sobre isso. Na realidade, os grandes marcadores, digamos, do ponto de vista, fatores que regulam o sono estão relacionados em áreas cerebrais. Então, nós temos uma área cerebral que é a chamada formação reticular, que é uma estrutura que vai estimular o cérebro e que, quando ele estimula, nós estamos acordados. Quando existe uma redução dessa atividade da formação reticular, ou seja, ele fica hipoativo, que a gente chama, o cérebro relaxa. Então, este ciclo, desta função da formação reticular, ativando, vigília, acordado, e quando ele diminui hipoatividade, sono, isso está na dependência de alguns neurotransmissores, que são as substâncias que estão atuando para o sono. O horário, por exemplo, o horário interfere nesse sentido, por exemplo, se eu durmo durante o dia, por exemplo, quem trabalha à noite, dorme durante o dia, ou o sono da noite. Existe uma diferença em relação a isso para chegar a esses vários estágios? Com certeza. O sono restaurador é o sono noturno. O indivíduo que trabalha à noite, eu digo porque eu também faço plantão, então a gente tem uma dificuldade. O dormido, o indivíduo que trabalha à noite, ele tem, mesmo que ele tire os cochilos da noite, ele não está dormindo bem. Se ele dorme em casa, ele trabalha à noite, vem para casa dormir durante o dia, a qualidade do sono não é a mesma. Porque para você dormir, é claro, o fator fisiológico é fundamental, o organismo tem que reagir dessa maneira. Porém, você tem o fator ambiental, você tem o fator poluição sonora, poluição ambiental, você tem o fator alimentação, você tem o fator da atividade solar, o sol também interfere. Porque na realidade, quando você vai dormir, um dos mecanismos que o próprio organismo, nós chamamos de ciclo circadiano. Quando nós começamos a dormir, ou começamos a ter o princípio do sono, um dos fatores é o sol. Porque o sol, ele emite as radiações, vão estimular a retina e a retina manda informação para o cérebro, olha, lá temos atividade. E com isso, o indivíduo fica esperto. Quando começa a cair o crepúsculo, ou seja, o indivíduo começa a ter a diminuição da atividade solar, então o cérebro começa a relaxar, porque diminui a quantidade de impulso, a formação reticular começa a diminuir a sua função e com isso o cérebro começa a relaxar. Ah, sim. Então, o sol também interfere. Quer dizer, quem dorme durante o dia sofre mais essa influência, né? Sofre mais essa influência. Precisa que o meio externo ajudasse o máximo a pessoa... Então, se você trabalha na noite e você tem que dormir durante o dia, então você tem que, pelo menos, também procurar um ambiente tranquilo, silencioso e no escuro. Porque o nosso cérebro, apesar de estarmos com os olhos fechados, os raios luminosos acabam penetrando, ou seja, a retina para a gente. Agora, o nível de adaptação, que a pessoa, por exemplo, quem faz plantão durante a noite, quem é médico, trabalha com plantão, ou qualquer outro tipo de plantão, ou quem é vigilante, trabalha à noite, e ele pega aquele ciclo, né? Cada uma noite sim, uma noite não, uma noite sim. O organismo não se adapta a isso ou não? Bom, o organismo, o nosso organismo é uma maravilha, porque ele acaba se adaptando a todas as situações de vida, né? Ele acaba se adaptando, mas não é o melhor. Sim. Isso é uma situação que pode acontecer com indivíduos, por exemplo, que moram em regiões onde tenha uma alteração do fuso horário. Então, você sair de um local onde tem um horário, digamos, você vai daqui para a Europa. Então, você tem um horário de Belém e um horário da Europa. Certo. Inicialmente, o teu organismo continua reagindo, dormindo, no horário de Belém. Certo. Porém, quando você chega depois de um determinado tempo, o organismo começa a se adaptar a esse novo horário. Então, o ciclo cicadiano... Precisa um período para poder. ...de adaptação, para que o organismo se adapte a esse novo horário que está sendo colocado para ele. Não, agora a hora de dormir, que era 10 horas da noite em Belém, ele passa a ser 7 horas da noite. Sim. Né? Então, isso aí é um processo que o organismo vai se adaptando. Então, o nosso organismo tem essa habilidade de se adaptar a essas funções. Mas, a qualidade do sono, por exemplo, do indivíduo que trabalha à noite e que tem que dormir de dia, não é o melhor do que se ele trabalhar somente à noite. Só à noite. Quer dizer... Antes que ele dormisse somente à noite. É, a possibilidade é maior depois porque o ambiente externo ajuda, né? Ajuda, com certeza. Vou falar um pouco dos distúrbios, porque hoje, cada vez mais, nós temos visto as pessoas sofrerem muito distúrbios do sono, né? São várias... E isso ocorre várias consequências por causa desse problema. Quais são os principais distúrbios? Por que é que eles acontecem com tanta frequência nessa sociedade moderna? De uma maneira bem simples, a gente pode dizer que os distúrbios do sono, eles são de dois tipos, primário e secundário. Sim. Os primários, como o próprio nome está dizendo, é um distúrbio do sono no qual o indivíduo não tem uma causa definida. Sim. É o indivíduo que diz que estava muito bem, de uma hora que ele começou a apresentar, não consegue dormir à noite. Então, não tem um agente etiológico. Um agente, sim. E a segunda forma é o distúrbio do sono secundário, ou seja, secundário a uma determinada patologia, a uma determinada doença. Então, por exemplo, no caso de uma insônia primária, digamos, é o indivíduo que está bem de uma hora para outra. Teve alguma situação, ou ele mudou de ambiente, ou ele teve uma situação dentro do trabalho. Do trabalho, situação de estresse. Estresse, ou a casa dele, onde ele dormia no quarto com uma cama de maneira sal, é isso. Então, as causas são muito inespecíficas. Sim. Diferente do indivíduo que tem, por exemplo, um quadro depressivo. Um indivíduo que é depressivo, ou tem um quadro psiquiátrico qualquer. Então, esse indivíduo, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver o distúrbio do sono. Tem certos casos, por exemplo, crianças, crianças com distúrbio do sono. Tem crianças que apresentam um quadro de hiperatividade. Crianças com hiperatividade, elas têm distúrbio do sono, ou seja, elas não conseguem dormir bem. Porque elas estão sempre, é como se o cérebro estivesse sempre em atividade. Durante o sono, elas estão se mexendo, se mexem muito, dormem, dormem pouco e dormem mal. E fica naquele primeiro estágio, como você dizia. Fica como se fosse exatamente na fase inicial. Fase inicial. Fase 1, 2, 3 e 4 não entra para o sono REM. Então, na realidade, isso aí seria uma insônia secundária. Porque a secundária é uma determinada patologia. O indivíduo que é um quadro psiquiátrico, secundário é uma determinada patologia. Então, nós temos essa daí, a classificação dos distúrbios do sono. Eles chamam de dissonias e parassonias no tempo técnico. Agora, como se combate esse tipo de problema? Pois é, os distúrbios do sono, nós temos que, na realidade, eu considero como médico, uma das perguntas mais importantes que deve ser feita dentro de uma avaliação, dentro de uma consulta médica, é perguntar se você dorme bem. Porque a incidência de distúrbio do sono é de 40% a 60% do distúrbio do sono da população geral. População brasileira, do mundo geral. Então, é uma incidência muito alta. Independência de faixa etária. Independência de faixa etária é muito alta. É muito alta. Então, a incidência de distúrbio do sono é muito alta. E, como o indivíduo não dorme bem, o que vai acontecer? Vai repercutir em todas as outras funções que esse indivíduo exerce. Funções fisiológicas, orgânicas e funções do meio ambiente. Então, tudo modifica. Tudo modifica. Então, nós temos que ter muito, vamos dizer assim, muita serenidade, muita orientação no sentido de avaliar e perguntar sobre o distúrbio do sono. Porque este, o distúrbio do sono, pode provocar inúmeras outras situações. É fundamental que a gente tenha, todos nós, eu digo não só o médico, na área de especialidade de neurologia ou qualquer médico, ter esta visão. Sono é fundamental. O indivíduo precisa dormir, dormir bem. Então, nós temos que ter esse enfoque sempre. Porque se isso vai ao longo do tempo, isso vai piorando cada vez mais. A tendência, o indivíduo que tem distúrbio do sono, ele pode desenvolver várias outras complicações. Um exemplo clássico. Embora não seja citado muito do ponto de vista do dia a dia, mas a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, como todo mundo diz, ela, em torno de 30% dos casos, é decorrente de pacientes que têm distúrbio do sono. Ou seja, uma incidência alta. O indivíduo que não consegue dormir, já está provado que 30% desses indivíduos que não conseguem dormir, evoluem com pressão alta. Então, é um problema. É um problema. O indivíduo que tem problema de respiratórios, problema respiratório. O indivíduo começa, tem distúrbio do sono, problema respiratório. O problema respiratório complica o sono. E aí fica um ciclo vicioso. O indivíduo não dorme bem, não respira bem, não respira bem, não dorme bem. Então, acaba comando um ciclo vicioso em torno do distúrbio do sono. Na questão, outro problema sério que eu acho que acontece é a questão dos medicamentos. Hoje, muita gente sente necessidade de tomar algum tipo de medicamento para conseguir dormir. E muitas vezes, esses medicamentos interferem na qualidade e na quantidade do sono. Certamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. Uma das coisas muito importantes quando a gente vai fazer uma avaliação em uma pessoa com distúrbio do sono é perguntar como é que ele dorme, que horários ele dorme. Porque existe, antes de qualquer procedimento, digamos, medicamentoso, tem o que nós chamamos de higiene do sono. O que seria isso? Higiene do sono nada mais é do que medidas ou orientações que nós damos para o indivíduo que está com distúrbio do sono para que ele possa organizar o organismo dele, digamos, né? Ou para que ele bote o ciclo circadiano para que o indivíduo, o cérebro reconheça esta situação de vida. Então, ele tem que ter alguns princípios básicos. Vou dar um exemplo. Você vai falar dos princípios básicos no próximo bloco, está certo? Você que está nos acompanhando, a gente dá uma pequena pausa, vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar falando sobre o sono, a importância do sono e quais são os benefícios que acontecem quando a gente não dorme bem. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o sono e os seus distúrbios. O nosso convidado é o neurologista Emanuel Jesus Soares de Souza. No primeiro bloco, você falava sobre a questão da higiene do sono. Explique melhor o que seria essa higiene do sono. Pois é, isso é uma orientação básica, fundamental, antes de qualquer tratamento medicamentoso. Nós devemos orientar o nosso paciente sobre os princípios básicos que são da higiene do sono. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação. O indivíduo chega para consultar e diz que ele não passou a noite inteira, não dormiu a noite inteira. Aí ele chega uma hora da tarde, ou ele almoça, que tem aquele famoso horário que você almoça e tem que dar uma descansada, e ele passa a tarde inteira dormindo. Ele dorme de tarde, quando chega a noite de novo ele não vai dormir. Então, ele vai ficar um ciclo vicioso de dormir sempre de tarde. Conclusão, ele não vai dormir à noite. Então, a primeira orientação, por exemplo, no caso desse, uma orientação simples, não durma em hipótese alguma à tarde. Que se tem esse problema. Que tem esse problema. Não pessoas que... Não, é o indivíduo que tem a insônia, que tem a insônia. Isso que tem insônia, isso é importante. Então, o indivíduo que tem a insônia e que dorme durante a tarde, ele vai desenvolver a insônia noturna. Então, a primeira coisa, não durma. Então, é o primeiro processo do ponto de vista de higiene do sono. Segundo, alimentação. Você tem que ter uma alimentação boa, uma alimentação leve, e evitar, depois das 18 horas, 18, 19 horas, qualquer alimento pesado ou alimento estimulante. Vou dar um exemplo. O indivíduo que já tem um problema, dificuldade de dormir, ele à noite toma Nescau, café, Coca-Cola. Ou seja, ou ele faz uma alimentação copiosa, ele come uma feijoada à noite. Então, estes fatores aí são fatores que prejudicam o sono, faz parte da higiene do sono. Outro, o indivíduo vai para a cama, uma revista, uma televisão, leva tudo para a cama. Vai, leva o pipoca, faz tudo na cama. Eu sempre digo, e a literatura é muito clara, diz que a cama serve para duas coisas. Para dormir e fazer sexo. Então, não leve para a sua cama nada que não seja o sono. Sim. Se você gostar de ler um livro, pode até recomendar um livro, mas tem que ser um livro que tenha relaxamento. Não pode ser um livro estimulante. Sim. O ideal é que você faça a sua leitura em uma cadeira e na hora você deixa o seu livro e vai para a cama para dormir. Você não deve assistir televisão. O ideal é que o quarto não tenha televisão. Hoje em dia, com os tempos modernos, você sabe que televisão tem tudo que é lugar. Não só televisão, mas internet. Internet, tudo. Fica na internet. Ou seja, a tecnologia está permitindo isso. Mas para o indivíduo que tem distúrbio do sono, isso aí é totalmente contra-indicado. Ou seja, faz parte da higiene do sono. Você não leva para a sua cama nada que não seja o sono. Vá para a cama sempre no mesmo horário. Né? Estabelecer. 11 horas da noite. Eu só vou para a cama 11 da noite. Estabelecer um comportamento. Porque o organismo se organiza para que 11 horas venha o sono, digamos. É como se o cérebro reconhecesse a necessidade de dormir. Então nós ensinamos o cérebro a dormir naquele determinado horário. Então só vá para a cama às 11 horas. Não vá antes. Porque o indivíduo, ah, eu vou logo para a cama para começar a dormir, para ver se eu consigo dormir. Não adianta. Outro processo. Você só deve ir para a cama se você estiver realmente com muito sono, com sono. Quer dizer, a partir do momento que você estabelecer um horário para o teu cérebro dormir, então você realmente deve ir se você estiver com a cama. Se não estiver, não adianta você ficar rolando na cama. Sim. Porque o indivíduo vai ficar ansioso, preocupado, estressado porque não consegue dormir. A ansiedade é um problema que prejudica mais ainda, né? Prejudica mais. Pessoas ficam, não consigo, não consigo, não é. Aí fica preocupado e o cérebro começa a se pensar em várias coisas. Não leve problemas para a sua cama. Ah, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que participar de trabalho. Não leve problemas para a sua cama. Vai para a sua cama para relaxar e dormir. Ou seja, evite de ficar pensando sobre os problemas do dia. Para quem está nos acompanhando, por exemplo, ele pode se questionar assim. Quais são os sintomas que mostram que a pessoa começa a ter insônia? Quando é que uma pessoa deve procurar um profissional, um especialista, um médico para o problema da insônia, por exemplo? Bom, o primordial, o próprio paciente já diz, eu não estou conseguindo dormir bem. Ele pode chegar dizendo o seguinte, eu acordo cansado. Isso é. Eu passo a noite toda dormindo mal. Eu, ou às vezes a esposa ou o marido chegando e diz assim, a minha mulher passa a noite inteira me chutando. Ela passa a noite inteira me chutando, mexendo de um lado para o outro. Então, sim, várias queixas. Ou indivíduos dizem assim, eu vou para a cama 8 horas, durmo, quando durmo das 8, eu corro 10 horas e não durmo mais. Então, na realidade, existe uma quantidade muito grande de manifestações clínicas do distúrbio do som, da insônia. Então, nós temos para cada um, vamos dizer assim, uma orientação e um tratamento diferenciado. Mas todos eles, do ponto de vista da conduta terapêutica inicial, é orientação com relação à higiene do sono. A fase subsequente é o diagnosticar qual é a causa, qual é a etiologia, ver os exames complementares, os exames que devem ser usados no sentido de dar o diagnóstico. Porque, por exemplo, no caso do distúrbio do sono, provocada pela apneia do sono. Então, um exame muito importante é identificar a apneia, o grau de apneia e qual é a conduta terapêutica que deve ser feita. Então, a apneia do sono, por exemplo, é um exame muito importante feito e a polisonografia, para identificar a quantidade de apneias que esse paciente apresenta durante a noite. Quer dizer, essa importância de como se trata a insônia é fundamental, né? Fundamental. Para ter uma radiografia real da situação. Nós temos que ver um apanhado geral do indivíduo para ver quais são realmente os problemas que ele envolve. Então, por exemplo, o indivíduo que tem um quadro psiquiátrico, o quadro psiquiátrico, como o cara é agressivo, agitado, então esse paciente não dorme à noite, às vezes dorme no dia. Às vezes o paciente precisa de medicamento, aí é diferente. Então, nós já ensinamos logo com medicamento, que são os antipsicóticos. Por quê? Eles agem no quadro delirante, vamos dizer, o indivíduo tem delírio, alucinação, agitação psicomotora. O medicamento vai agir tanto na parte do delírio como vai agitar agitação e vai promover o sono. Qual é a sua experiência, doutor? Quais são os fatores que mais interferem na qualidade, na quantidade do sonho e que causa insônia ou os outros incômodos que acontecem? O maior é o emocional. Os distúrbios do sono, a grande maioria deles são relacionados a problemas emocionais, psiquiátricos. Depois nós temos os quadros relacionados com a apneia do sono, podemos encontrar em outra instância. E algumas outras patologias, por exemplo, o indivíduo que tem doenças crônicas, como um problema renal, uma hepatopatia, um problema de fígado, ele pode evoluir e apresentar um quadro de insônia secundário a essa doença que ele está apresentando. Mas o mais frequente são os problemas emocionais. O indivíduo que tem um quadro de depressão, nós dizemos que ele tem uma insônia terminal. Geralmente ele tem sono logo no início, ele está louco de sono, quando chega às 6 horas da tarde, 7 horas, ele acaba dormindo das 6 às 8 e acorda e não consegue dormir mais. Isso é uma insônia terminal. O depressivo tem este quadro, geralmente, o paciente depressivo. Ao contrário dos outros quadros psiquiátricos. O paciente não dorme no início, no meio da noite está acordado, quando chega lá de manhã, 4, 5 horas da manhã, ele consegue dormir um pouco. Então existe alguma diferenciação mínima em relação ao início do sono e à manutenção do sono. Aquilo que você falava antes da questão da apreensão em relação ao que vai fazer no dia seguinte. A pessoa fica ansiosa porque tem aquele compromisso, tem aquilo outro, precisa, não é? Vamos dizer, quem é estudante, está se preocupando com alguma coisa ligada a um exame, alguma coisa assim, ou quem tem um compromisso profissional, procura. Isso tem sido muito recorrente, muito comum. É muito frequente isso. Na verdade, eu digo que o indivíduo que tem ansiedade, ele sofre por antecedência. Porque ele já fica imaginando o que poderá acontecer no dia seguinte. Em virtude disso, ele acaba não vivendo o momento. E não desenvolvendo as coisas que tem que ser feita no momento, no caso, o sono. Então o indivíduo passa a noite inteira pensando que ele tem que pagar a conta. Então, problema financeiro todo mundo tem. Mas você não pode fazer um que o financeiro interfira no teu sono para te interferir na tua atividade do dia, porque prejudica no trabalho mais tarde. O indivíduo que não dorme bem não evolui do ponto de vista social, porque os relacionamentos sociais ficam prejudicados. O indivíduo fica com uma irritabilidade muito grande, uma alteração do humor muito grande. Ele tem uma dificuldade no relacionamento do trabalho, no trabalho. Ele tem uma dificuldade na condução de veículos automotores. Então ele acaba interferindo em todas as outras situações de vida. O poder de concentração diminui bastante. Na concentração diminui. Então todas as outras funções fisiológicas vão ser interferidas, inclusive sociais. E é um grande problema. Você não conseguir um relacionamento social, um ambiente onde você conviva, onde você tenha amigo, você possa conversar, você possa disparecer, isso vai criar um ciclo vicioso e piora no sono. Então a ansiedade é um fator muito grande, muito importante no distúrbio do sono. A questão, você falava antes da questão dos distúrbios respiratórios que acontecem. Um problema que é muito frequente é a questão do ronco. Do ronco. Até que ponto as pessoas devem se preocupar com o ronco? Como é que eles devem se comportar? Que indicações, que sugestões o senhor daria para essas pessoas? O ronco. Todo ronco é patológico. Todo ronco é patológico. Agora, o ronco, a gente pode dizer assim, todo ronco é um indício de uma apneia. Por que acontece o ronco? O ronco acontece com a saída do ar passando pelas cordas vocais. Então as cordas vocais, elas tremulam, vamos dizer assim, quando o ar entra e quando ele sai. Então o ronco, na verdade, é isso. Então o indivíduo, ele pode roncar e ter as apneias nesse período. Agora, nós temos graus, digamos, de apneia. A quantidade de apneias que o indivíduo tem em determinado período, no sono. Se você for considerar um sono regular, em torno de 5 a 8 horas, você tem um padrão, digamos, onde você deve evoluir as fases do sono correto. Então o indivíduo que neste período apresente muitas apneias, ele vai diminuir a qualidade do sono. Então ele pode ter, digamos, 5 apneias por noite, pode ter paciente que tem 30, tem paciente que tem 80 apneias por última noite. Então o indivíduo que não dorme. Então este paciente, a polisonografia é muito importante porque ele precisa ser tratado. Quer dizer, o ronco precisa ser tratado. Precisa ser tratado. E o ronco nada mais é do que a manifestação da apneia. Agora, quem é que desenvolve o ronco? O ronco geralmente desenvolve os pacientes, geralmente ele é mais observado em pacientes obesos, em pacientes de baixa estatura, em pacientes que tem um pescoço curto, em pacientes que tem alterações, vamos dizer assim, do ponto de vista de atividade do dia a dia. É muito mais comum. É muito mais comum. Não quer dizer que não tenha outro, tem pacientes magras que também tem. Só que este ronco tem que ver se a quantidade de apneias que ele promove durante a noite é significativo para prejudicar a qualidade do sono ou não. Mas a princípio o ronco é patológico. Então precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Existe uma posição ideal, uma posição melhor para o conforto do sono, para a qualidade do sono? Bom... Tem gente que dorme de um lado, de outro, para cima. Não existe uma posição ideal. Por exemplo, no caso, eu posso dar um exemplo, no caso da apneia do sono, o indivíduo dorme melhor quando ele está em posição lateralizada, está de lado. Então existe um padrão melhor porque diminui a apneia, porque você acaba melhorando a passagem, a abertura da epiglóide para que o ar entre com mais facilidade e saia com mais facilidade. Então, a princípio, os indivíduos que têm apneia, eles têm uma melhora, digamos, no padrão respiratório quando ele está de lado. De lado, né? É a posição mais... aquela posição um pouco fetal, assim, de... Isso, de lado. Mas no caso de mulher grávida, por exemplo, ela não consegue dormir, muitas vezes tem algumas posições, né? No caso da mulher grávida, tem um componente muito mais aí, que seria, na realidade, a diminuição do pulmão em decorrência do aumento do volume do abdômen. Então, empurra-se o pulmão para cima e, com isso, diminui o aporte ventilatório. Então, para a mulher grávida, a insônia é uma coisa até normal, digamos. Por causa do pulmão, que ele fica reduzido do ponto de vista do volume, né? Sim. Mas bastaria que ela dormisse de uma forma mais... Uma posição mais aconchegada para poder melhorar a parte respiratória, porque o pulmão está com sua capacidade ventilatória diminuída. Certo. Outro problema que acontece muitas vezes é que as pessoas não procuram os especialistas. Por exemplo, quem tem problema de insônia ou tem qualquer um desses problemas, não vai num médico especialista naquele campo, talvez por desconhecimento ou por não saber quem é o especialista, quem deve procurar. Como é que você vê essa situação? Como é que as pessoas devem se orientar nesse sentido? É, como eu disse no início... Muitas vezes as pessoas procuram um cardiologista do que um neurologista do que... Como eu disse no início, na realidade, o estúdio do sono, ele deveria ser avaliado por qualquer indivíduo. Ele não precisaria nem de um médico. Sim. Porque qualquer cidadão deveria ter o conhecimento básico sobre o estúdio do sono. Por quê? Porque é uma questão de orientação, né? Orientar a população para aprender como é que se dorme e como deve dormir para evitar as insônias. Sim. Então, na realidade, não precisa ser um especialista no sono. Pelo menos, do ponto de vista da insônia de maneira geral, né? É preciso que o médico ou o profissional da saúde tenha conhecimento sobre isso para que possa orientar. Essa é uma coisa básica. Naqueles casos mais complexos, no qual, por exemplo, eu posso citar uma apneia do sono, um indivíduo que tem um quadro psiquiátrico, um esquizofrênico, um indivíduo que tem outras patologias, uma hiperatividade associada em crianças, que tem distúrbio do sono. Então, esse indivíduo aí poderia procurar já um profissional especialista, digamos. Não só no sono, como especialista também na patologia de base. Na patologia, eu sei. De base. Então, essa é a orientação. Mas, na minha visão, qualquer profissional de saúde, médico, generalista, ou clínico geral, ele tem que ter um conhecimento básico e perguntar para o seu paciente se ele tem distúrbio do sono. Para ver o que que naquele momento ele pode tratar. Quer ver um exemplo? É muito comum os pacientes que têm ansiedade, ou quadro depressivo, eles têm uma coisa chamada fibromialgia. A fibromialgia nada mais é do que um processo em que o indivíduo sente dor em todo o corpo. A mialgia, né? Dor no corpo. E esses indivíduos, uma das causas da insônia dele é a fibromialgia. Aí a fibromialgia provoca insônia. E a insônia leva à fibromialgia. É um ciclo vicioso. Então, um clínico tem que ter habilidade para ver que esse indivíduo, ele tem uma insônia por um problema só, que é a fibromialgia, a dor. Então tem que trabalhar aquilo. Então tem que tratar a dor. O indivíduo está com dor. Então o indivíduo que tem dor, ele tem incapacidade de dormir, porque você não dorme bem. Um exemplo muito simples. Se você não se alimenta, se você não tem comida no estômago, principalmente as crianças, as crianças não dormem. Estão chorando durante a noite. É claro que a gente está dizendo assim, crianças, no nosso dia a dia, mas tem população que não tem alimentação. Então esse indivíduo não consegue dormir porque ele está com fome. Então ele precisa ir no especialista de insônia? Não. Ele precisa que alguém, um assistente social, dê o diagnóstico que ele está dormindo porque ele não está comendo. E aí vamos orientar o indivíduo a fazer uma alimentação boa. Então na realidade, o tratamento das insônias, ele vai depender muito da etiologia, da causa. Da causa. E aí qualquer pessoa deve ter habilidade para ter o conhecimento. Eu digo isso porque eu digo para qualquer doença, na realidade, o conhecimento é a coisa mais importante que existe para que a gente possa fazer as coisas modificarem. Então é importante que a população saiba seus problemas. Isso é importante. É importantíssimo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Nós vamos com mais um apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco com o doutor Emanuel de Jesus de Souza, que está nos falando sobre o sono, a importância do sono e os distúrbios que acontecem. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o sono e os problemas decorrentes de um sono mal realizado durante a noite. Por exemplo, a gente está falando da insônia, do ronco, esses vários fatores que têm acontecido cada vez mais na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Muitas vezes pelo estresse cotidiano, muitas vezes pelo corre-corre, muita coisa para fazer, aí se dorme. Existe até, doutor Emanuel, a questão das pessoas dizem assim, se eu durmo demais, eu vou render menos porque eu tenho muita coisa para fazer e esse conceito muitas vezes não é correto. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. As pessoas dizem, se eu durmo, vou perder tempo e vou realizar menos ações. Esse conceito é um pouco, o que é que o senhor acha? Não, esse conceito não é um conceito muito apropriado do ponto de vista, porque na realidade, como eu disse, não importa a quantidade do sono, no tempo, o que importa é a qualidade do sono. Então o indivíduo que inverte o processo, que tem que dormir pouco para ele poder produzir mais, também não existe isso. Porque na realidade, o que importa é a qualidade do sono, assim como importa também a qualidade da tratatividade que você desenvolve durante o dia. Porque tem gente que passa uma hora para resolver um problema, enquanto que tem outras pessoas que passam cinco minutos para resolver o meu problema. Então na realidade, durante o teu dia a dia, ou seja, do teu estado de vigílio, você tem que ter a vigília, né? Você tem que ter a habilidade para poder desenvolver os seus problemas, dividir o teu tempo para desenvolver as tuas atividades, sem que haja prejuízo do ponto de vista do teu período de sono. Então na realidade, a vigília, ou estar acordado, a pessoa tem que se organizar para que durante o dia você promova aquilo que você se programou. A questão de acordar cedo, acordar menos cedo, isso interfere porque muitos dizem o seguinte, se você acorda cedo, você consegue render bastante durante, quer dizer, dormindo uma certa hora, não dormindo muito tarde. Mas acordando mais cedo, porque tem gente que muitas vezes fica mais tempo à noite e acorda mais tarde, isso muitas vezes o sono não é... Isso tem a ver com o fato de você acordar mais cedo, acordar mais tarde, se você tem mais disposição ou predisposição para as atividades e para conseguir dormir bem cada dia? O que eu havia dito no início, o importante é que você, durante o dia, esteja desperto, ou seja, no período que o sol esteja em atividade, digamos. Se você vai morar em Paris Nórdico, nos países Nórdicos, onde o tempo do sol é menor, É mais fechado, né? É mais fechado, então as pessoas acabam dormindo um pouco mais. Então o sol, ele tem uma importância, a atividade luminosa durante o dia é importante. Então o indivíduo, quando acorda cedo durante o sol, ele simplesmente tem mais facilidade de desenvolver atividade, porque durante o dia é para desenvolver atividade. Quando o crepúsculo chega, o indivíduo já começa a diminuir sua atividade porque o cérebro começa a diminuir sua atividade. Então o ideal é que você concilie para dormir à noite mesmo. Para conseguir dormir. Então você tem que fazer isso de dia, atividades. Diminuir as atividades do sol, à noite, dormir. Esse é que é o preconizado, do ponto de vista de melhoria, do padrão do sono. Sim. A questão dos medicamentos, que a gente voltou, falamos mais muito rapidamente. Dizem que 5% somente da população procura aqueles especialistas, ou então ele se automedica, vamos dizer, toma algum remédio para poder conseguir dormir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse aspecto, porque muitas vezes as pessoas ficam dependentes de medicamentos para poder dormir. Bom, como eu tinha dito no início, o mais importante é a higiene do sono. Então a gente tem que conhecer e fazer a higiene do sono. Se a partir disso o indivíduo não consegue dormir bem, mesmo fazendo todas as recomendações, isso você encontra, por exemplo, a higiene do sono, você encontra na internet, quais são os princípios básicos. Se por acaso, a partir daí, o indivíduo não consegue dormir, aí o tratamento medicamentoso. Qual é o grande problema? Dentro dos medicamentos, existe uma gama muito grande de medicamentos usados para o distúrbio do sono, para as insônias. Então eu posso citar aqui, eu falei no início, os antipsicóticos, pacientes com psiquiatra, os antidepressivos, pacientes com quadra de depressão, os benzo-diazepínicos, que são melhoras à ansiedade. E, assim, existe vários medicamentos. Qual é o grande problema? O grande problema é que esses medicamentos, principalmente os benzo-diazepínicos, eles interagem piorando uma fase do sono. O indivíduo dorme. Porém, a qualidade do sono não é o melhor. Ou seja, mas ele acaba, pelo menos, dormindo um pouco. Qual é o outro grande problema dos benzo-diazepínicos? É que esses medicamentos e outros antidepressivos, alguns, eles interferem no teu cognitivo a longo prazo. O indivíduo fica com deficiência, vamos dizer assim, de memória. Começa a ficar esquecido. Então piora. Se o indivíduo já tem... Isso é grave, né? Isso é grave. Isso é grave. Se o indivíduo já tem, por exemplo, com a faixa etária, o indivíduo vai ficando mais velho, ele vai tendo mais perda neuronal. Se ele ainda fica tomando remédio, que vai piorar mais a atividade neurônio, piora. O problema vai se... Vai piorar. Na verdade, vai ser um ciclo vicioso e vai piorar mais. Então o ideal é que você use os benzo-diazepínicos durante um período de tempo. Que na minha visão, não deve estourar 30 dias. É um período máximo. E aí depois o indivíduo vai ter que fazer as outras atividades, desenvolver outras coisas, fazer uma hidroginástica, uma natação, alguma atividade de relaxamento, uma música, uma dança. Existem muitas técnicas de relaxamento que são feitos que o indivíduo pode melhorar e dormir sem o medicamento. Por quê? O medicamento tem que ser usado durante um período para que o organismo se adapte a dormir naquele horário, digamos. O cérebro vai aprender a dormir naquele horário. Então o medicamento deve ser usado nesse período. E aí para-se. A questão da atividade física, ela influencia bastante, né? Muito importante. Por exemplo, se a pessoa exercita durante o dia, quanto mais se exercita, mais cansado ele fica e mais condições para dormir acontecem. Eu queria que você explicasse um pouquinho porque isso também dá qualidade de vida. É assim que acontece? Certamente, certamente. Na verdade eu não falei da higiene do sono em relação à atividade física, mas uma das recomendações para se dormir bem é você fazer alguma atividade física. e o ideal é que você faça uma atividade física tipo o relaxamento. Existe um tempo para fazer? Por exemplo, uma pessoa que deve fazer durante a semana duas, três vezes, mais vezes, quanto tempo, como é que... A recomendação, a recomendação do ponto de vista fisiológico, ideal é que você faça atividade física no mínimo três vezes por semana e com um tempo de 50 minutos em diante. menos 50 minutos. É, menos 50 minutos. Não precisa ser uma atividade muito exigente? Não, o mais importante seria o tempo. Porque tem muita gente que diz não, vou sair correndo por aí, correr meia hora, está bom. Então o organismo não precisa disso. Na verdade, ele precisa de um tempo maior. Então o ideal, que seja no mínimo três vezes, o ideal é todos os dias, segunda a sexta, digamos. Certo, você consegue. E você fazer 50 minutos em cada um. Com isso, você tem uma atividade que vai promover o relaxamento do teu organismo. O ideal dentro da atividade física é também que você não faça atividade que seja muito desgastante durante a noite. Então depois das 18 horas, se você vai fazer uma atividade física para melhorar o relaxamento, você tem que fazer uma atividade leve. Então, digo, ah, vou jogar um basquete 10 da noite, né? Vou sair cansado demais. Também não ajuda, porque você também aí está promovendo uma liberação muito grande de endorfinas e o organismo vai ficar cada vez mais estimulado, digamos. A mesma coisa em relação à alimentação pesada à noite, né? A mesma coisa com relação à alimentação pesada. A pessoa vai fazer uma atividade física, depois chega, quer comer alguma coisa, come uma coisa pesada, não resolve nenhum problema da atividade física, porque desfez tudo comendo uma coisa muito calórica, muito pesada. Exatamente. Então, na realidade, a atividade física é uma recomendação básica dentro da higiene do sono. Fazer, de preferência, à noite, se for fazer, fazer uma atividade leve, né? Que vai te promover o relaxamento. Por exemplo, eu posso citar a casa da ioga, uma coisa muito boa, que relaxa bastante. Você pode fazer uma hidroginástica que dentro da água provar o relaxamento. Claro, tem que ser uma água aquecida, não pode ser uma água fria, porque a água fria também acabou estimulando mais. Estimulando, né? Então, uma atividade como hidroginástica, uma dança, é uma atividade muito relaxante que o indivíduo vai relaxar bem durante a noite. Entendeu? Então, isso é uma coisa... Não vai fazer boxe durante a noite, digamos. O indivíduo vai fazer atividade física, vai fazer boxe. Então, aí o cara vai fazer isso e é estimulado demais. Então, a recomendação é que a atividade física seja uma atividade leve durante a noite. Existe alguma relação entre o sono e o envelhecimento precoce? Alguma relação que acelera mais esse processo ou não? Não, na realidade, nas faixas etárias, existe diferenciação do sono. Por exemplo, os extremos de vida, digamos assim, eles têm tempo de sono diferente do indivíduo da faixa etária, vamos dizer, do jovem, adolescente, até mais ou menos os 40, 50 anos. Então, existe tempo... O recém-nascido dorme muito mais. O recém-nascido dorme em torno de 18 a 20 horas dia. Né? Então, à medida que ele vai crescendo, vai diminuindo o período de sono. Da mesma forma, quando você tem na fase dos 20 aos 40 anos, você tem um tempo de sono de 5 a 8 horas, desenvolver todas as fases. Depois dos 50, 60 anos, já vai aumentando de novo o período de sono. Então, na realidade, nós temos para as faixas etárias, por exemplo, jovem, recém-nascido, lactante, adulto, jovem, adulto e a velhice, existe diferenciação do ponto de vista do tempo de sono. Agora, não esquecer que não é só o tempo, é o tempo e a qualidade do sono. E a qualidade do sono, né? Agora, quais são os mitos e as verdades em relação ao sono? Se fala muitas vezes uma série de coisas que passa mais por mito do que realmente que acontece. Principalmente em relação a essa questão de... Você já dizia antes que a questão da alimentação pesada, de bebidas que energizantes, quer dizer, isso daí está correto, mas muitas vezes existem ideias assim que não são muito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. em relação a bebida, tem uma coisa importante a falar, por exemplo, bebidas, você falou de bebida estimulante, mas tem a bebida alcoólica também, tem muita gente que toma uma cerveja para poder dormir, não é verdade. Não é verdade do ponto de vista da qualidade do sono. O cara pode até passar oito horas, doze horas dormindo porque ficou em coma de porre, vamos dizer assim. porém, o álcool diminui o tempo do sono REM. Sim. Então o indivíduo dorme mal. A qualidade do sono é ruim. Então, isso aí é uma coisa importante do ponto de vista daquilo que o indivíduo acredita que ele bebendo, ele vai dormir bem, ele vai dormir mais. Isso é uma falácia, não é verdade isso. A outra coisa muito importante do sono é o sonho. Ah, o sonho é importante. O sonho é fundamental. Quem não sonha não vive. Quem não sonha não vive nem do ponto de vista da tua vigília, nem do ponto de vista do teu sono. O sonho está em que estágio? O sonho está na fase REM. Sim. Na realidade, o sono acontece na fase REM. Ou seja, o indivíduo que está a princípio com os olhos participando de tudo, o cérebro, ele está sonhando. Este é o momento do sono. Então, se você quiser saber se alguém está sonhando, é só ver durante a madrugada como está o movimento do olho. Então, rápido de área de movimento é porque, na realidade, o vizinho está sonhando. E o sonho é muito importante. Por que existem pessoas que têm consciência do sonho e lembram de tudo do sonho e tem outras pessoas que não lembram quase nada do sonho? Isso é uma coisa muito importante porque, na realidade, o sonho é fundamental para você ter e dizer que dormiu bem. Então, o indivíduo que não sonha, ele não dorme bem porque ele não está passando pelo sono REM. Durante um período de seis, cinco horas de noite de sono, você deve passar em torno de uns quatro ciclos REM. Ou seja, digamos, da onze horas até meia-noite, primeiro REM. É rápido, custa cinco minutos. Passa cinco minutos. Aí, ele dormiu da meia-noite até mais uma hora da manhã, ele já tem as quatro, faz um, dois, três e o REM, só que o REM demora 15 minutos. Está entendendo? No terceiro, por exemplo, terceira fase, lá para as três da manhã, ele já tem sono dois, três e REM, só que o REM de meia-hora. Então, este sono REM que ele aparece durante todo o período da noite, permite que o indivíduo sonhe durante toda a noite, digamos. E neste momento que ele está sonhando, que ele está relaxando. Então, é fundamental que ele desenvolva os quatro, no mínimo, quatro ciclos de sonho REM durante a noite. Quer dizer, se a pessoa não lembra do sonho é porque a qualidade do sono não está boa. Não está boa, não está sonhando, então ele não está passando pelo sono REM. Agora, o indivíduo que dormiu, primeira fase, até meia-noite, uma hora da manhã, passou por um sono REM, aí ele sonha, sonhou, sonhou rápido, ele passou porque foi um sono REM rápido, cinco minutos. Já três da manhã, quatro, cinco, seis horas da manhã é o teu sono REM maior. Ou seja, você tem meia hora, quarenta minutos de sono REM quando chega no, vamos dizer assim, no final do sono. Pelas cinco, seis da manhã você está no sono REM, na melhor do sono, como se diz, todo mundo diz assim, a melhor do sono é cinco horas da manhã para mim, seis horas. Por quê? Porque ele está em pleno desenvolvimento do sono REM. Isso, quando dorme com uma certa regularidade, onze horas, dez e meia, Ele desenvolve a noite inteira, Toda noite vai acontecendo. Então, o indivíduo que teve o primeiro sono REM que ele sonhou, ele sonhou um sono curto. quando chega de manhã, ele não vai lembrar disso aqui. Mas, em compensação, se ele sonhou às cinco da manhã até às seis, cinco e meia, ele vai lembrar do sono dele, o sonho. Então, na realidade, o indivíduo que não lembra do sono é quando ele tem o sono REM durante a madrugada. E onde entra o pesadelo aí? Pois é, dentro deste ciclo do sono, aí vem várias situações. por exemplo, o pesadelo, o terror noturno, o bruxismo, são o distúrbio do sono que acontece durante o período não REM do sono. Então, o pesadelo, o que acontece? O indivíduo faz da sala um, dois, três e quatro. Passa a noite inteira, um, dois, três e quatro, dois, três e quatro. Numa dessas, ele tem um pesadelo, porque ele não está evoluindo para dormir, o cérebro não está relaxando, digamos. Então, o pesadelo acontece. O cara acorda assustado, e ou ele anda pela casa, ou ele acorda berrando. terror noturno é uma coisa terrível, é muito comum em criança. A criança acorda, e começa a berrar, chorar, 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 anda para tudo que é lado e tal, depois volta para a cama e dorme de novo. O indivíduo que tem um quadro também chamado síndrome das pernas inquieto, o indivíduo dorme, fica para a noite inteira batendo a perna. Então, esse paciente não evolui para o sono REM. Então, esse paciente não vai ter um sono bom, porque ele não sonhou, porque ele não passou pelo sono REM. O sonambulismo aí, o que acontece? O sonambulismo acontece por causa disso, porque o indivíduo não evolui para o sono REM. Então, neste período, geralmente na fase 3 ou na fase 4, o sono é interrompido por um momento em que começa a fazer automatismo, ou seja, o indivíduo é como se estivesse acordado porque ele está em um sono superficial, digamos, embora não seja superficial do ponto de vista do sono 1, mas aí ele se desenvolve e começa a fazer atividades dentro de casa, faz algumas atividades, automatiza o que ele chama, e depois volta para a cama e dorme. Então, isso aí é porque o indivíduo não está desenvolvendo o sono REM durante a madrugada que deveria ter. Como uma pessoa que sofre o sonambulismo deve agir? O que é que ela deve... Pois é, existem alguns mitos em relação ao sonambulismo, não pode acordar. Não pode acordar. Isso não é o problema. O grande problema que existe com o sonambulismo são os riscos que essa pessoa tem em relação a acidentes. se o indivíduo está andando em um local de risco, você deve chamar e levar o paciente. Se não, você tem que se monitorar, óbvio. Daí você monitorar e fica olhando, daqui a pouco ele volta para a cama e dorme. Certo. Depois talvez orientar o profissional para que veja mais a fundo. Tratamento. Porque ele precisa dormir bem. A gente está chegando ao final do programa. Talvez, como conclusão do programa, algumas dicas importantes em relação a um bom sono, a importância do sono e como evitar essas anomalias, esses graves problemas que acontecem para não ter um sono confortável, não ter um sono aquele que a gente almeja. Um sono restaurador. Um restaurador, justamente. O que você sugere ao nosso telespectador, às pessoas que estão nos acompanhando? É fundamental no sono restaurador você estabelecer aquilo que eu tinha dito em relação à higiene do sono. alimentação adequada, fazer uma atividade física, evitar bebida alcoólica, procure ir para a cama sempre no mesmo horário, não leve nada para a sua cama que não seja dormir, evite a ingestão de alimentos estimulantes ou substâncias estimulantes, evite o uso indiscriminado de medicamentos, não faça isso porque isso aí é realmente uma coisa muito ruim do ponto de vista da tua progressão, da tua evolução da doença do sono. Então, são algumas recomendações. Faça uma atividade física que te dê prazer, que te relaxe, desenvolva bons relacionamentos sociais, tenha vários amigos, converse com eles sobre seus problemas, fale com seus amigos, procure ver dentro do contexto social que você está, o que você pode fazer para melhorar a tua vida e, consequentemente, o teu sono e a vida dos outros. Quer dizer, são, eu posso dizer assim, que são condutas de cidadania apropriada, ou seja, você conviver dentro de uma sociedade e procurar viver bem com essa sociedade e contigo mesmo. Isso ajuda, né? Um que é especialista no sono, ele procura também desenvolver bem essa... Com certeza, eu faço tudo isso. Para poder aconselhar os seus... Exatamente. Eu queria agradecer, doutor Emanuel, pela tua presença. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou do programa porque é de esclarecimento e nos ajuda também a viver essa plenitude do sono, a como controlar, a como se mover para que o sono seja uma coisa restauradora, como você falava. Mas, óbvio, muito obrigado. Deixo uma palavra final que eu queira dirigir ao nosso telespectador e, mais uma vez, Muito obrigado. Eu penso que é muito importante isso aqui. Muito importante. Nós temos que ter o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é a coisa mais importante que nós temos que ter dentro das nossas vidas. Então, conhecer sobre o sono é muito bom. Conhecer sobre saúde é muito bom. Então, nós temos que ter essa visão do conhecimento. Então, hoje nós tivemos essa possibilidade de conhecer melhor sobre o sono, né? Mais uma vez, obrigado. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, por acompanhar aqui o Diálogo Aberto. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.